A vida é um presente Pensei no meu futuro, traçando o meu caminho neste momento Paixão, ambição, dedicação Deste lado eu nunca esqueci a educação A minha visão, borboletas a fazer como chão A opinião segue o que provoca-te a sensação Sempre me dizem, corre atrás daquilo que tu queres Eu consegui, tu podes ser o que tu quiseres Quanto mais soubesse, mais podes sonhar Até porque eu saber de onde pôr lugar O teu lugar é em vez de tempo não me der E a vida podes ser o que tu quiseres Tu quiseres, tu quiseres Tu quiseres, tu quiseres Tu quiseres, tu quiseres Poxa, consegui, tu podes ser o que tu quiseres Poxa, consegui, tu podes ser o que tu quiseres Entre olheiras, cada noite que eu não durmo em paz Dou passos para a frente, aprendi que eu esteve para trás Dizem que estou novo, já tem achado pot Criticas online, mauzoius.com Não ceder por mais difícil que seja a pressão Daqueles que não aceitam a minha rápida ascensão Escutar o meu público é o que me mantém forte Por no outro dia estar focado quando ouvir o toque Quanto mais choves mais podes sonhar Até porque eu saber não ocupo o lugar O teu lugar e o fredo de porão É que a minha vida pode ser o que tu quiseres Tu quiseres, tu quiseres Tu quiseres, tu quiseres Tu quiseres, tu quiseres Ou se eu conseguir, tu poderes ser o que tu quiseres Ou se eu conseguir, tu poderes ser o que tu quiseres Ou se eu conseguir, tu poderes ser o que tu quiseres Noites agravado, o mundo escorredor Só encontras-me a estudar nos bastidores A vida é difícil, isso é o que a torna bela Rumá que enfrenta plateia, mas com livros só parte dela Podes acusar de muita coisa pela música Não faz sala E o que me orgulha é nunca esquecer a sala de aula Por isso te digo para enfrentares Por mais que te digam que é difícil tu aguentares Que não consegues para te focares na sala de aulas Lembra, tu corres por um motivo, eles com palas Não fores o melhor aluno, são por menores Combinas o que é que o dever é só ao nível dos melhores Melhores Quanto mais choves, mais podes sonhar Tempo que saber no algum lugar O teu lugar em vez de aprender E acredita que podes ser o que tu quiseres Quanto mais choves, mais podes sonhar Tempo que saber no algum lugar O teu lugar em vez de aprender E acredita que podes ser o que tu quiseres Tu quiseres, tu quiseres Tu quiseres, tu quiseres Tu quiseres, tu quiseres E se conseguir puder, ser o que tu quiseres Posso conseguir puder, ser o que tu quiseres Amém.